E aí 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Viva! 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 Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Aplausos Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá! Obrigado. 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 Tres, sete, 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 sete. Tres, sete, sete, sete. Tres, sete, 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 sete. Tres, sete, sete, sete. Tres, sete, sete, sete. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.